Olá boa tarde sejam todos bem vindos esse é meu novo vídeo para o canal no vídeo de hoje será sobre para a gente dar uma olhada se ainda vale a pena comprar o Zenfone 5 quase um ano após o novo lançamento do mesmo então eu vou usar as imagens do vídeo que eu gravei no ano passado do review do Zenfone 5 infelizmente eu apaguei ele mas as imagens eu ainda tenho então começando foi lançado o Zenfone 5 tinha como principal concorrente somente o Motorola Moto G de 2014 hoje quase um ano depois a concorrência aumentou com o Galaxy Grand Prime o Redmi 2 o LG Volt e o Quantum Go até o Moto G de 2015 mas ainda assim ele ainda tem fôlego para bater de frente com eles falando primeiramente do seu design o Zenfone 5 é um modelo muito bonito e elegante a qualidade de construção é ótima somente o Quantum Go tem um acompanhamento visivelmente superior com vidro e alumínio na parte da tela ela é ótima e ela é o padrão que é usado nos intermediários de 2014 e também de 2015 tem no caso um display IPS de 5 polegadas HD que é muito bom para visualização em luz aberta e também ela tem as cores muito boas em conexões ele já não é tão bom porque quase todos os seus concorrentes diretos tem conexão 4G funcionando no padrão brasileiro o que o Zenfone 5 não tem não tem nenhuma opção do Zenfone 5 com 4G esse já é um contra contra ele o que dá para falar também é que falta o Auto Sensoria NFC e também o Infra Vermelho que nenhum desses dois ele também não tem falando do seu hardware desempenho o seu poder de processamento é grande e seus 23 mil pontos até agora foram batidos somente pelo Quantum Go ele tem um chipset da MediaTek com seu CPU Octa-Core lembrando que esses 23 mil pontos são no benchmark AnTuTu e perante os outros concorrentes ele é equivalente ou ligeiramente melhor no seu software esse aparelho foi lançado com Android 4.3 mas está atualizado para Android 5.0 ainda temos a chance de receber mais uma atualização Asus não confirmou nada ainda mas se você preza o sistema atualizado melhora ele em Moto G mesmo assim você não o sofrendo da mesma versão ele traz a ZenUI que é uma ótima interface é uma das melhores interfaces proprietárias e ela é muito boa e desenvolvida especialmente para o Zenfone ela não é somente jogada por ele Asus faz mais de mil modificações Android dando a sua cara a ele a câmera eu não sou nenhum profissional não sou fotógrafo nem nada e não também não pretendo ser mas um pouco eu entendo sobre o assunto o que eu acho bem a o que o que eu acho bem válido na compra de um aparelho é o seu software embarcado principalmente e as funções extras que ele traz ou não nesse caso o Zenfone traz a Pixel Master câmera que é desenvolvida pela Asus e eu creio que o software ele seja excelente pois ele traz mais de 20 modos de fotografia diferentes para ninguém colocar defeito na parte de selfies ele tem uma câmera de 2 megapixels que é boa mas fica abaixo do Grand Prime do Moto G 2015 do que também no Quantum Go que tem todos eles esses três que eu falei tem 5 megapixels falando da qualidade da câmera a qualidade da câmera não deixa em nada de visual para nenhum deles e ela é muito boa juntamente com o software dá para fazer coisas bem legais com ela pois ela tem muitos modos de fotografia falando da parte da mídia e esse é um lugar onde o Zenfone 5 é mediano porque ele traz um som de qualidade só que ele é bem baixo você se você tem sono se você usa o smartphone para acordar de manhã para como despertador e você tem sono profundo provavelmente você não será acordado pelo Zenfone 5 pois o som dele é bem baixo mesmo falando de armazenamento o Zenfone 5 tem versões de 8 e 16 GB e ele está na média eu consegui eu o Zenfone 5 que eu tenho é a versão de 8 GB eu consegui me virar com esses 8 GB o aparelho novamente o único aparelho que ganha nesse quesito ou e que é superior é o Quantum Go que tem a versão de 32 GB só que essa versão de 32 GB é mais cara é 900 ela custa 900 reais que é 100 reais mais cara que o Verso Zenfone 5 de 16 GB aí tem que ver já se você está disposto a pagar 900 reais ou se quer um telefone com a metade do armazenamento só que também mais barato bateria aqui é com certeza o que ele perde para todos e é o pior quesito dele se você fica o dia inteiro fora de casa e não tem nenhum jeito de carregar o aparelho dificilmente chegar chegar em casa com bateria eu no máximo eu consigo três horas de tela ligar a tela e não parar de usar é no máximo um número bem baixo eu creio que esse número no máximo deveria ser umas quatro horas e eu tenho que recarregar de uma ou duas vezes diariamente ele pois a bateria dele não é boa uma coisa também legal de se falar são os acessórios após a chegada do Zenfone 2 a Asus aumentou o portfólio de acessórios oficiais vendidos por ela temos agora a Zen Power Bank o Zen Flash e o Loli Flash além de claro poder comparar as cases que já estavam disponíveis há mais tempo tem uma estratégia parecida só que o número de acessórios é um pouco menor falando do seu custo-benefício aqui é a parte que ele é mais a parte mais importante para saber se ele ainda vale a pena porque ele é um modelo intermediário intermediário ele comparte principalmente pelo preço e seus recursos claro para introduzir seu gadget no mercado e conquistar quem não conhecia a marca a Asa apelou para um preço bem competitivo começando nos 600 reais indo até 700 reais na sua versão mais parruda hoje em dia depois de bem conhecido o Zenfone 5 sofreu o poder da digamos inflação do preço seu preço começa em 700 reais e vai até 880 lembrando que eu vejo esses preços pela loja oficial da Asus porque é mais fácil comprar por lá pois em outras lojas não é tão fácil de encontrar ele esse valor de 880 reais depende também da cor que você escolhe isso é uma coisa digamos ligeiramente legal de comprar na loja da Asus porque agora todos os modelos que você compra por lá vem com uma case normal extra ou também vem talvez com além da case normal uma flip cover lá você pode escolher a cor bem certinho custo-benefício hoje em dia não é tão grande o Redmi 2 que ele é equivalente em todos os quesitos ao Zenfone 5 ele é 200 reais mais barato então já fica a questão se ele ainda é um modelo que você pode comprar ou não mas nem por isso ele é pior que os outros ele só está um pouco mais caro conclusão todos esses concorrentes são muito bons mas o Zenfone 5 também não fica muito atrás então fica mais os detalhes para você escolher mas se você preza um áudio alto ou se preza um smartphone com bateria duradoura com certeza você não deve escolher ele pois essas duas coisas ele não tem então eu eu ainda gosto muito do meu Zenfone 5 eu penso eu só penso em trocar ele por causa da questão da bateria então foi isso se você tem ainda mais alguma dúvida deixe nos comentários se você gostou curta e compartilhe se você tem alguma outra dúvida geral do canal ou sobre tecnologia deixe ela com a hashtag minha dúvida quero fazer um vídeo mensal de perguntas e respostas se você tem alguma sugestão deixe seu comentário e inscreva-se no canal que isso ajuda muito para mim continuar criando conteúdo para vocês então até a próxima tchau tchau